Ateo, Ateo, Limão Piochi Ateo, Ateo, Limão Piochi Peu-te-ne-mele-me-cha-o-mele-be-fi Deja-ra-le-mo-ma-vi-hi-bele-ma-me-le Ayao, Ma-vi-hi-bele-ma-bele-ma-me-le Ngo-son-ili-ma-vi-hi-bele-ma-ne-le Pei-i-ne-ti-ne-le-me-i-ne-n-u-ga-o-me-che-ri-ni-mou-go-i Ateo, Ateo, Limão Piochi Ateo, Ateo, Limão Piochi Ateo, Ateo, Limão Piochi Ate-ne-me-le-me-cha-o-me-le-be-fi Deja-ra-le-mo-ma-vi-hi-bele-ma-me-le Ayao, Ma-vi-hi-bele-ma-me-le Ache-la-li-ma-vi-hi-bele-ma-ne-le Pei-i-ne-ti-ne-le-me-i-ne-n-u-ga-o-che-ri-ni-mou-go-i Ateo, Ateo, Limão Piochi Ateo, Ateo, Limão Piochi Ateo, 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 Limão Piochi Ate-ne-me-le-me-cha-o-me-le-be-fi Ateo, Limão Piochi Ateo, Limão Piochi Fé lé mô se nilé vóyê Mese ma lé lé mô pota bovóyê Ebi ye boba chaton yebazibuê Ebi ya bobo yebazibu Eba chúbel ye dora yebazibuê Mye chéri ye mô golo fómi Vówe vilé lé mô pota bovóyê A de ho, a de ho li mô piochi A de ho, a de ho li mô piochi A de ho, a de ho li mô piochi Efe ni mê lé mi a chao mê lé bébi Mye chéri ré mi piochi no Chéri coco ré mi piochi no Ibe ké a gu guá lé ré mi piochi Boccajulier ré mi piochi Ewa ya po rosine ré mi piochi no Ngoa yo matira ré mi piochi no Ya oh chéri coco ré mi piochi Ibe ké oungu yubé ré mi piochi Ibe ké oungu yubé ré mi piochi no Ibe ké oungu yubé ré mi piochi no Oh chéri coco ré mi piochi no Ibe ké oungu yubé ré mi piochi no Oh, meu Deus, 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 meu Deus O que é isso? O que você quer dizer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.